Tenta a desbuguar, tenta a desbuguar O bicho afeguei ainda mais doido Não, acho que isso... Pera, pera Pera, pera, govai, govai E agora tenta, tipo... Bora por isto no moi E agora tenta foder essa shit Deixa-me subir assim Não dá daqui, consegue, govai, até consegue mexer no bridge É, tenta mexer no bridge, govai Como tu acha que eu te corro Como é que eu mexer no bridge, ainda não posso mexer Ah, não consegue Ainda não tem esses upgrades Tá bom também, já volto Vai, vai pra lá, não quer ir pra lá, govai Tô pronto, quando tiveres pronto, deixe Bora, bora Ih, como? O LIQUIDO Eu queria ter vim Eu queria ter vim Eu queria ter vim